O projeto que prevê a consulta popular em todo o estado do Pará foi apresentada pelo senador Mozarildo Cavalcante. A proposta já tinha sido aprovada pelo Senado há 11 anos, mas voltou a ser analisada pelos senadores porque foi modificada na Câmara. O texto, que ainda vai a plenário, prevê que o Tribunal Regional do Pará terá seis meses para realizar a consulta depois que o decreto legislativo for promulgado. Aqui nós estamos fazendo apenas um exercício da democracia plena, que é justamente conceder ao povo do Pará o direito de dizer se ele quer ou não quer que seja criado um novo estado na área territorial que corresponde ao Estado do Pará. Na reunião, o presidente da CCJ, senador Eunício Oliveira, definiu um cronograma inicial para a votação das propostas de reforma política. Os relatores dos quatro projetos de lei e sete propostas de emenda constitucional já foram indicados. A fase de recebimento de emendas aos projetos de lei termina nesta quinta-feira. Na semana que vem, começa a discussão das matérias. A intenção, a partir de agora, é dar prioridade às propostas da reforma.